e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatário não pode gritar né é não pode gritar de boca comigo já não deu tempo dela ressuscitando aqui já esqueceu o que a senhora a gente tá com problema mais sério agora a gente tá com problema mais sério a gente vai fazer o meu canal disse que não vai aparecer mais só eu acho que não ele já saiu do meu canal disse que não vai aparecer mais comigo que dá para fazer é botar saveiro lá de ré assim na escada e ele desce dentro da saveiro e traz ele para casa traz ele aqui para dentro hoje que agora com essa infecção que vai dar na perna dele ele vai não pode ficar relento hoje e se não é bom levar na caminheta mesmo tem um velho na sua velha se podia então alguém dirigir eu posso dirigir vocês vão na caçamba da caminheta não bebo vai ter que parar de mordido ele vai vir aqui não há ó você ali na caçamba tá então vamo tá então vamo ó mas não fica verrando porra não tá tentando na caminheta amor meu deus será que ele não vai não não vai eu tô de boa não tô gritando em nada e comidinha chama ele chama ele chama ele Você vai comer dele? Calma, Lobão O que foi, Lobão? Ninguém está gritando mais, Lobão Vai acalmar ele, amor Calma, calma O gené Está aqui, gente Não fica de perto, ele vai achar que você vai ficar Coisa lá Só trotar ele Tem que parar de gritar Ele nem viu para onde ele jogou o pão Pô, família, vamos tentar resgatar o torto Tem que tirar as casadas de lá, porque senão vai dar Ninguém mais vai poder fazer nada Eu tenho que andar só de caminete O pior é que ele arranha caminete Ele arranhou, eu vi ele Oi, meu Deus do céu Não, mas da outra vez ele já tinha arranhado É só lavar dar uma polidinha aqui Mas ele arranhou no plástico também Não, mas só dar uma polidinha aqui Não, mas só dar uma polidinha aqui O senhor está devagar, pô Amor Tu não está na pista de corrida Vai devagar, que o Lobão não está vindo atrás Tu desce medo do Lobão Desce medo do Lobão Oi, meu Deus do céu Vamos resgatar o torto Oi Oi? Não, está ali no teu casaco Último soldado Ó, o Lobão tá deu, olha aqui Aqui? Ó, segura ele aí Ó, torto Ele veio da praia Ele tá... Ih, ele veio Não grite Não grite, não grite Fique em silêncio aí Fique em silêncio Eu estou vindo resgatar vocês É Tu tem que vir, mano Pode vir, pode vir Ó, o Lobão voltou pela... Vai, desce aí Tá bom, foi lá Tá bom aí, já Vamo, torto Vem, torto Tem que vir, pô Torto, tem que vir É agora ou nunca Vem, pô Mas senta, senta Senta, senta Senta, senta Vem, torto Tá, tenta, lá Não, janta Não, amor Ele vai ganhar toda a tua minha meta Senta aí, senta aqui, ó Senta aqui, aqui Senta aí, torto Ai, tô com a perna doendo Ai, tô com a perna doendo Ai, tô com a perna doendo Ó, janta Ai, ai O Lobão já sabe Ele tá aí, ele tá aí Ele tá aí Você tá saindo de... Ó, torto Viu tudo isso pra você, torto Agacha, torto Pra baixo, torto Esconde aí, torto Pra ele não ver que você tá aqui Ele tá seguindo o bato Eita Olha o que é Dê mais pão, dê mais pão Ó, bota ali Ó, Mata, aqui, ó Passa, passa, passa Ó Tá bom, janta? Foi lá? Foi um? Sem gritaria Sem gritaria Dá pãozinho pra ele, dá pãozinho pra ele Espera, espera Eu não vou descer, janta Calma Ô, janta Eu não era pra ter vinho, cara Calma aí, amor Ô, cachorro vai me morder Eu tô, já tô com três mordidas, mano Que demora essa, viado? Ó, lobão, sai daí Bora, janta Oi, janta Não veio, o lobão tá Lá na outra janela, lá, ó Lá, lá, pra lá, ó Vai pra lá Lá, lobão Lá, lobão Foi, 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 foi Foi, foi Mais pra trás, janta Não, pera, pera, pera Vai, 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 tortou Não, deu, 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 não Vai, tortou Puxa aqui, puxa aqui Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Meu pé, calma, meu pé Tira o pé, senão Tira o pé Ai, cara Bora Azarde-se Meu Deus, eles já estão lá pra dentro Agora, o lobão não vai vir mais atrás Resgate feito Resgate feito Meu, cara, esse cachorro é doido Aham Nossa, ele pula na caminhoneta, né Ele pula, não tem dó, não Meu Deus Ele quer pegar Ele quer pegar, a gente quer ver nós voltar a pegar agora Vamos, vamos, vamos ficar aqui Vamos ficar na outra casa Olha lá, ele vem Vai, ele vem detrás Vai lá, lobão Vai lá, lobão Vai lá, lobão Pô, a gente vai ter que estacionar lá do lado da casa Nós descemos um dia cada vez, bem de boa Daqui pra lá, ela vai conseguir ir com ele Lá onde o carro tava mesmo Meu Deus Meu Deus Cara, esse cachorro tá endemonhado Esse cachorro tá louco Sério mesmo Que cachorro do Johnny Ele segue o carro Ele segue o carro O tempo todo Ele tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aí Ele quer o Jonathan? Ele quer o Jonathan Ele tá marcando o Jonathan Ele marcou o Jonathan Agora ele quer o Jonathan Não é mais o torto que ele quer o Jonathan Você tá saindo aí, amor Ai, caralho Ele quer o Jonathan, cara Onde você vai, amor? Meu Deus Meu Deus do céu Perdi o Helio Ó, machucou Nossa Senhora Meu amor do céu Onde você vai, amor? Onde você vai? Ele vai pra trinta O cachorro vai atrás Ele vai atrás Ele tá aqui, ó O cachorro do Johnny Meu Deus Vai ficar matando o cachorro, sabia? Meu Deus Amor Onde você vai, amor? É agora que o cachorro vem mais atrás de nós ainda Não é? Meu Deus, eu vou ganhar daqui Ai, que segura, Janela Ele tá aqui do ladinho, ó A Lala também, amor Cuidado com a Lala Ela tá aqui também? Tá aqui atrás, a Lala Ai, que coisa Cadê a Lala? Foi lá pra outro lado Cadê a Lala? O robô tá aqui, ó A Lala tá aí? Tá lá pro lado Vai me matar Ai, ai, ai Cuidado com a Lala Ai, ai, ai Sai daí, Lala Cadê a Lala? Meu Deus Sai, Lala Sai, Lala Ninguém mais vai fazer, não? Perde a Lala Ele tá seguindo? Ele tá seguindo, ele não vai dar Ele quer, não tem jeito Ele tá do outro lado, ele tá do outro lado. Tá aqui, tá aqui atrás. Sai, sai daqui. Vai te bater no heliporte. É, eu falei... Onde que você vai? Fazer igual... Ai, o galinho, o galinho! O galinho, o galinho! Amor, pra onde ele tá indo? Pra onde ele tá indo? Ai, ele tá vindo atrás. Ele tá vindo atrás. Ai, ai! Pior! Ó a Lala aí, ó. Tem que botar a Lala aí pra dentro. Meu Deus do céu. Ele vai subir na rampa. Ele vai subir. Ai! Ai, 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 Jana. Ele vai subir. Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Essa puta que assim ia acontecer! Essa tampa abrindo. Ele vai pegar tua perna! O lobo vai pegar tua perna! O lobo vai pegar tua perna! Não fala que essa tampa abrindo é que eu fiz, né? Ah, é verdade. Eu não fui lá dentro. É verdade. Ai! Deita! 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 Vamos ver. Ele não vê nós. Escande a cabeça. Ele não vê nós, ele se acalma. Deixa ele só atrás do Joanta. Só atrás do Joanta. Deixa só o Joanta aí. Não é? Ele não tá aqui. Ele não quer comer ninguém. Não. O meu sangue é ruim! O que que ele quer, né? O que que ele quer? A família aqui desespera que esse cachorro é sério. Mas os piados tacanaram tanto ele que agora ele tá perturbado. Hum? Não tem nenhum. Fica escondido aqui. Deixa o Joanta descer. Café, se esconde. Tô escondido, tô escondido. Não, ele tá vendo a cabeça. Ele não tá vendo. Ele não tá vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Bruno. Ei. Sai oicas e liberam com meu Espírito. Deixa ele pegar o Joanta. Deus me enburna. Jogando mais, Ê. Jogando, mais. Mano tem redes de foguete. Apesar ele ver quem vai ter? Mas só porque ele não o burla? Se ele não souber que mais está na caçamba Ele não pula Ô família Vou ficar deitadinha aqui Vou durmo aqui, tá tudo bem? Ele não tá pula na caçamba Ele não tá vendo mais aqui Ele não tá vendo mais na caçamba Ele tá quietinha Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó Café, é agora É agora, amor Ele vai vir pra cá Aí ele corre O caixão tem medo do barulho Ó, abre aí pra lá, ela vai entrar Abre pra lá, ela vai entrar Vem cá, velho Doutor, ó uma tática pra você, ó Vai ter que sair com bombinha Vem, amor Meu, que sufoco Nossa, me empodreci ali Já conseguimos salvar todo mundo? Todo mundo salvo Ó, amor Tu vai continuar dando sopa aí Ou tu vai vir pra cá? Agora eu tô com a minha bombinha Eu quero ver Ele correu? Ele correu? Ele correu? Dá pra dar só É isso aí, família Conseguimos socorrer o torto Nossa, cadê o torto? Tô torto? Sumiu O torto fez ver Tá de cama, torto? Viu? Obrigada Te socorri, te tirei de lá Valeu, Júlio Viu? Eu sou uma boa amiga Eu socorri todo mundo de lá E o Júlio quase me quebrou toda Dando aquela caçamba De vagabundo Porque ele ficou passando No meio dos barrancos E o lobão atrás E a Lala se enfiando Debaixo do carro Enfim, família É isso aí Viu de vez Todo mundo resgatado Quando sucesso Quando sucesso Valeu, valeu